Olá! No Nação de hoje, através de depoimentos de cinco mulheres negras com histórias que se confundem com a de tantas outras pelo Brasil, vocês vão conhecer trajetórias de liderança política e engajamento. Esse trabalho, realizado pelas antropólogas Ana Carolina Fernandes e Amaralina Fernandes, mostra os motivos que levaram cada uma delas a ocupar essas posições e a permanecer na luta. Confira agora o documentário Dandaras, A Força da Mulher Quilombola. Aqui, aliás, tem problema. Oh, gente! Tchau, tchau. 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 Mas o machismo também impera dentro da comunidade. Elas sempre fizeram, só que o homem que levava... Olha, o meu começo foi... Fui. Aí eu falei, né? É o primeiro encontro. Vi muita gente, nossa, que tanto de gente igual a nós. E aí as pessoas começaram a dançar, todo mundo dançar, fazer brincadeira e tudo. Parecia que a gente já conhecia, a gente começava... Meu Deus do céu! Eu ia nas reuniões, eu só prestava atenção. Cruzava os braços, prestava atenção e ficava falando com Deus, tá galadinho. Aí eles me perguntavam uma coisa que eu tinha vergonha de falar, tímida. Eu disse, Sam, você pode falar o que você tá sentindo. Ah, mas isso levou uns seis meses, assim, sabe? E aí a gente começou. A timidez foi acabando. Porque o Jogo falava, gente, vocês não tem que querer falar bonito, vocês não tem que querer falar igual ao adotor, pra você se expressar do jeito que você se expressa na comunidade. Então eu tenho que acabar com essa timidez. Eu preciso falar. Porque pra eles saberem que a gente é de novo, a gente tem que falar. E aí através disso, nós somos um cavalo com a timidez. Eu e Jesus juntos. Vamos aos dois, vamos aos dois. Ele não sempre fala, não, você fala. Esse cara não quer negócio. Aí sim, eu desangeio. Ele quer saber? Eu vou falar. Isso mata qualquer um. Então, se fôssemos nós mesmos capacitados, nós não temos medo de fazer ideia. Nós pulamos pra lá e fazemos o mapa. Vocês os técnicos não, mas nós podemos, que a Arquil se fez. Era esse o objetivo. Aí você se solta. Aí expressa. Então, tá. Vamos falar do meu amigo. Tem que dar pra entender. E aí foi que a gente se soltou a voz. E aí, não. Aí acabou. Aí nada me embarrava mais. Eu sabia o que eu queria. Vamos fazer ofício. Tem que ir na Secretaria Vietal. Pega o endereço. Vamos lá. Vamos lá e me diga. O que é que tem pra nós? Não tem nada. Vamos construir. Comecei nessa falação. E tô até hoje nessa falação. Até aí eu canso. O que é Deus? Concluiu? É... Queria agradecer o espaço. Concluímos. A Sandra pediu aqui a palavra. Deus passar pra lá? Claro. Vai ter uma hora. Tem um limite, né? A gente vai até que a perna não cansa. Mas a gente espera que tenha outros. Tenha minha filha. Tenha meu sobrinho. Que vai combinar, né? Seguir com essa luta. Porque a nossa luta, acho que ela nunca vai ter fim. Até que a sociedade, as pessoas se conscientizem. Porque é uma cor da pedra. Por causa de ser negro, nós não temos todos os direitos negados. O combate ao racismo, a violência, é muita coisa pra nós. Mas a gente dá conta. E é isso que eu quero falar pra todas as mulheres que não moram desse país. Vamos à luta que nós vamos vencer. É isso. E força pra todas nós. Ô, Mário, você vai cair aí! Meu gente do céu! Hum! Eu tenho essa aí de 16 anos e aquela outra bem sozinha. E aquela bem sozinha. Sete? De cinco? Cinco! Você fala não vai quando você fala assim. Vai! Mário, Gonçalves... Quais anos você tem? Quais anos você tem? Cinco. Cinco. E você mora onde? Uma pessoa. É muito engraçada essa história. De eu cair de gaiato assim, né? E hoje cair como liderança quilombola. Porque em 2004, até 2003, claro, 2004, eu achava que Lindo Amato e Dó tava doido. Comentei com o meu marido. Dó tá doido. Eu só falo de quilombola e tal e tal. O que que é isso? Nem tinha noção. O que que é? Nesse quilombola. Assim, né? Ninguém nasce sabendo e estamos aí pra aprender mesmo. Então, aquelas pessoas que se sentirem interessadas nessa causa, eu acho que eles sempre tem algo que oferecer. Temos sempre que pensar que, mesmo com todos esses obstáculos, com essas dificuldades, somos capazes, né? E que depende de cada um de nós. Então, falta conhecimento? Falta. Mas vamos buscar esse conhecimento. Vamos pedir força pra quem tem força, né? E que, quando menos esperar, nós estamos ali. Tem que ter mesmo coragem pra lutar. E, às vezes, é porque uma mulher tava falando e eu já tinha em mente que, ah, temos que ignorar essa fala. Você vai sumindo, assim, e fala, gente, pelo amor de Deus, será que não estão me vindo aqui? Será que não estão me ouvindo? Será que é o caso da minha figura feminina? E aí, quando eles estão ignorando a minha voz, sabe? Mas não é fácil, não. Aí você pensa, nossa, puxa vida, mas eu caminhei até aqui. Será que vai ser agradável parar aqui, eu desistir? Porque o caminho pra voltar tá muito mais longo do que o que tá pra eu chegar lá. Aí você dá uma respirada, não conseguiu. Vamos voltar até que vai dar. É bem estimulante mesmo essa questão de você estar ali como referência de frente. Você sentir a obrigação de você estar articulando. Aí você pensa, ah, não, desistir mais. Eu vou seguir. Aí eu gosto muito de trabalhar pra comunidade, com a comunidade. Principalmente agora, né? Com as mulheres que estão envolvidas mesmo e tal. É bem agradável pra nós, né? Que somos mulheres. Mas nós temos, sim, história. Sabemos de onde viemos e sabemos pra onde vamos. Sabemos onde estamos. Sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos e sabemos pra onde vamos. Que somos mulheres. que somos mulheres. A nossa luta é essa, de ter que mostrar que nós também podemos e de acreditar que a gente também é e que a gente pode contar a nossa história, que nós podemos viver essa história que foi negada aos nossos ancestrais. Por muitos anos foi nos negado esse direito de ser, de viver, de sentir, de ser feliz, de estar. Nós é que temos que fazer a nossa história, nós é que temos que trazer a vitória para o nosso povo. Então aconteça o que acontecer, não deixe que os outros contem a sua história. Que engraçado. Eu nem percebi que eu tomei frente de tudo. Porque, o que que acontecia? Eu ficava quietinha na minha casa trabalhando e tal. E meu marido era presidente da associação. Aí o mandato dele venceu. Aí eu fui e falei assim, ó, porque ninguém queria ser presidente. Achava que ser presidente era uma responsabilidade muito grande. Aí eu falei assim, ó, você vai entrar. Aí eu falei assim, ó, eu não dou conta disso, não. Aí eu falei assim, não, mas você vai entrar, eu vou te ajudar. Aí eu entrei no começo de 2008. Em abril de 2008. Ele faleceu em julho, julho de 2008. Aí o que que acontece? Eu fiquei com depressão. Aí eu não fazia nada, né? O que aconteceu, gente? A associação tá parada, né? Não posso deixar, nem reunião, não tinha nada e tal. Aí fui pra associação, né? Aí fui trabalhando, trabalhando. E a gente começou correndo atrás de muitos direitos nossos que a gente não sabia. E aí eu gostei muito, porque eu aprendi muita coisa, né? Aí eu fazia tudo. Viajava, planejava, né? É, às vezes fazia... E eu acho engraçado. Às vezes eu, trabalhando pra mim, ainda fazia artesanato pra vender e participava das coisas da associação. Tudo ao mesmo tempo. Aí a depressão foi embora. Ela te domina, Maria do Minas, porque ela me acompanhou em tudo. Ela me deu a maior força, muita força pra as coisas chegarem também no ponto que chegou. Porque meu marido tinha falecido. E tudo que eu precisava... Ô, tio Domingos. Ninguém quer ir hoje. Hoje tem que ter uma apresentação. Vai chegar alguém nas ruínas. Tem que ir lá, tio Domingos, pra pedir licença pra entrar. Aí ela ia. Não, vestia a roupa, colocava um turbante na cabeça, ia com a bengalinha e fazia o ritual de entrada. Num documento ela tinha 90 anos, mas ela tinha muito mais de 100. A gente acha que ela tinha mais de 100. Ela era filha de escravo, né? Ela cantava também um outro canto, sabe? Um canto assim, muito triste. O tempo do cativeiro. Ela cantava. O tempo do cativeiro, mas quando o Senhor me batia. O tempo do cativeiro, mas quando o Senhor me batia. Eu gritava pra Nossa Senhora, meu Deus, com ambas pancadas do meu. Minha mãe, quando me teve, me deu leite pra eu beber. Antes me desse veneno, veneno pra mim morrer. Antes me desse veneno, veneno pra mim morrer. Ela cantava, ela cantava e chorava. Tanto faz. Quando ela cantava, como quando ela começava a contar as histórias, ela chorava. Ela não conseguia. Falava que foi muito triste. Já, 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 já bati de frente, né? E eu falei com a prefeita que era até caminhão pica, molhando a estrada, porque tava dando muita poeira. Principalmente na terra da quadra. Ficou tudo combinado, por que que na hora não ia ficar assim? Aí eu liguei pra ele, ele desligou o telefone da minha gata, que eu não quero falar com o Senhor. Foi grosso demais. Aí eu fui e falei assim, ai, eu me cago. Eu ainda falei com ele, você tá me tratando assim porque eu sou negra? Porque eu sou mulher? Tudo isso eu falei com ele, né? Eu sou quilombola, você me respeita. Falei com ele. Eu sou quilombola, você me respeita, eu sei dos meus direitos. Aí ele foi saindo, eu fui atrás. Aí parei ele. Aí ele subiu a escada, eu subi atrás. Falei, eu falei assim, ó. Você não é homem, não. Eu vou lá embaixo. Vão lá embaixo, mas vai sair num braço. Na capoeira. Falei, vou sair com o Senhor só na capoeira. E eu deixei claro. Se a máquina, se essa máquina virar pra trás, ela pode virar. Mas ela vai passar por cima de mim. Mas ela não passa. Ela não passa. Ela não sai da chacrinha sem fazer o serviço que eu posso. E foi o que aconteceu. A máquina não saiu da chacrinha sem fazer o serviço que eu posso. Daquela data em diante, O pessoal na prefeitura, todos passaram a me respeitar. Aliás, Belo Varo. Passaram a me respeitar. Porque a gente chegava, é... Urubuzada, negrada da chacrinha. E a partir daquele momento, eu passei esse respeito. Como Deus criou, sem lutar pela vida, cantar a liberdade e gostar dessa cor. Eu sou negra, sim. Eu sou negra, sim. Como Deus criou, sem lutar pela vida, cantar a liberdade e gostar dessa cor. Eu sou negra, sim. Eu não percebo, assim, em mim, eu não percebo, assim, nada diferente. Eu acho que eu sou igual a todo mundo, sabe? O que eu acho que a gente tem que ter, assim, paciência. Porque é difícil, é muito difícil, sabe? Você tem que ser paciente pra ouvir, né? Pra decidir, né? Coragem, você tem que ter coragem pra enfrentar. Porque se você não tiver coragem pra enfrentar, você não consegue nada. Você tem que se entregar. Porque eu tive que me entregar. Deixar meus filhos, o Isaac pequeno, tudo. Pra tomar a frente de tudo. Uma fada. Eu acho que a gente, mulher negra, a gente tem que ser a gente mesmo. Tem que ser a gente mesmo, não ter vergonha da gente ser negra. Assumir que a gente é negra, principalmente as quilombolas. Assumir que é quilombola mesmo e lutar pelos nossos direitos. Eu acho isso. Porque é o que eu faço. Eu não desisto, né? Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim. E que as negras assumam que elas sejam negras e que não desistam. Que lutem até o fim pelos direitos. Pelos nossos direitos, né? A tia Maria, que eu te amo aí, Ana. Essas são as negras velhas. Quando eu tava fazendo sabão, costurando. Ficam pisando roça. Ficam pisando de negras, que eu fizendo. Cadê? A tia Maria, que eu te amo aí, Ana. News Coca-Puloza. Mãe, que eu te amo aí, Ana. A tia Maria, que eu te amo poi, Ana. E a criatura que eu te amo lá, Marra negra não lembra. O que eu te amo aí? E a tv, o que eu te amo aí, Ana. A saia da praia da cana E a praia da cana arrebenta E a praia de volta Aí você é chamando o povo da mágica Fica bom Olhando o seu povo dano Olhando o seu povo dano Filoniça me encantou Filoniça me encantou E os grandes lábios não chegam E os grandes lábios não chegam E os grandes lábios não chegam Arrebenta e συmãor